Era a pegada do GM Falando de amor Ela tem pureza no olhar De uma mulher de oração Faz tempo que ela ora Tempo que ela espera O cara do seu coração Ele tem pureza no falar Ele é um homem de oração Faz tempo que ela ora Tempo que ela espera A mulher do seu coração E um dia a meio sem entender Eles se encontraram E todo sonho se tornou real E os anjos confirmaram E eles se casaram E assim nascia Na história de José de Maria Um carpinteiro e uma menina linda Nasceu o amor, o amor, o amor E assim nascia Na história de José de Maria Um carpinteiro e uma menina linda Nasceu o amor, o amor, o amor O amor, o amor É pra reclarar a sua mente Ela tem pureza no olhar De uma mulher de oração Faz tempo que ela ora Tempo que ela espera O cara do seu coração Ele tem pureza no falar Ele é um homem de oração Faz tempo que ele ora Tempo que ele espera A mulher do seu coração E um dia a meio sem entender Eles se encontraram E todo sonho se tornou real E os anjos confirmaram E eles se casaram E assim nascia Na história de José de Maria Um carpinteiro e uma menina linda Nasceu o amor, o amor, o amor E assim nascia Na história de José de Maria Um carpinteiro e uma menina linda Nasceu o amor, o amor, o amor E assim nascia Na história de José de Maria Um carpinteiro e uma menina linda Nasceu o amor, o amor, o amor O amor, o amor As Bosses de Maria Tudo! Tudo! Tudo!